Esse vídeo começou, só queria dizer pra você aqui que não é filho do canal, mano Ele vai assistir o vídeo e por favor, consiga se inscrever porque isso me ajuda muito E outra coisa assim pra você que é inscrito e quer comprar algum Robux Tem meu código de apoiador aqui embaixo, utiliza ele, tá aqui na minha frente Então caso você queira comprar algum Robux, utiliza esse código de apoiador ali que vai me ajudar bastante Outra coisa também é, caso você já tenha Robux e quer comprar alguma roupa de um personagem anime Tá aqui o link na descrição da minha loja do Robux, onde vende várias roupas de um personagem anime com um preço bem baratinho lá E também o link de um model de chapéu aqui de One Piece que eu fiz Então tá aqui o link pra você comprar ele, é exclusivo da minha loja Então caso você queira comprar lá, não sei, compra lá que vai me ajudar bastante Bom, mas é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que vocês... Bom, rapaziada, estamos aqui de volta pra mais um vídeo de anime de imensos, né, velho Faz um tempo que eu não trago vídeos aqui, porque eu não tinha que trazer vídeos aqui É, tá bom Mas agora o jogo atualizou e veio o Genos, velho O parceiro aqui do Saitama tá no jogo e o Saitama não O que me deixa um pouco indignado, porque Saitama errou muito forte aí Todos esses jogos ignoram o Saitama, ô Chico, só porque ele é proibido e é hit kill, velho Se a gente parar pra pensar, acho que eles não sabiam como equilibrar Cara, eu tô clicando aqui no bagulho chamado, tipo, anime de imensos titula, velho Eu tenho um titulado de imensos É, lançou agora, lançou agora Tão estranhos aqui, velho Enfim, né, mano, acho que não tem muito mais a gente olhar aqui no lobby, não Não tem muita coisa nova Não, não tem novo, não E de personagem novo, basicamente só tem o Genos, né, velho Não tem muito mais coisa nova aqui, velho É, veio o Genos e o... Qual o outro? Grey Ah, o Grey Comprei ele também, não tinha ele Bom, enfim, agora eu vou ligar com o Genos mesmo, porque eu me interesso por ele Porque ele é mais caro, então deve ser bom, né Então, Chico, ó, deixa eu ver Eu... Ixi, é nível Ah, não, ufa, eu tenho um nível pra... Nossa, um nível, mano Tá bom, vamos lá, Chico, ó Crê aqui Velho, alguém já conseguiu passar essa fase no hardcore? Ah, mano, eu passei É sério? Mano, esse personagem aqui tá broken, meu parceiro O Genos tá muito broken? Eu gostei muito dele, eu gostei muito dele Da ult, principalmente Agora eu quero ver, mano, porque, tipo, eu não sei Tipo, ó, eu gostei muito do Bakugou A galera reclamou muito do Bakugou, mas eu gostei muito dele Tá, incinerate Ó, dando em área, achei bom O... A porrada dele eu achei bonitinha Deixa eu ver, ó Vamos aí, vem Vou jogar isso ali de novo, né Deixa eu dar uma gelinha Machine Gun Blows Vamos ver como é que é isso aqui Esse é da hora, mano Esse é da hora, velho Esse é da hora Esse é da hora É uma rangezão, né Sim, ó Olha, velho Que da hora, mano Que da hora, mano Sim, mano Esse ataque dele tá muito bonito Não, o bagulho aqui tá... Tá rica, meu irmão Bom, vamos seguir aqui em frente, né Tá, cair Então, aí, junta todo mundo Mais fácil do que ficar, tipo, atacando um Opa, VK Galera, junta todo mundo aí VK, VK Boa Nossa, calma aí Falta um cara aqui do outro lado Caraca, mas irmão É que tem que atacar esses caras, também Dá um soquinho neles Calma aí, ó Ataquei todo mundo agora Eu imagino Não, não ataquei todo mundo Mas foi calma Uta aí, uta Aproveita e uta Tá juntinho, tá bom Calma aí, eu joguei o terceiro ataque Ai, meu Deus Nossa, ele é um ataque mal bonito Mas deixa eu ver, ó A ult Caraca, a ult é um raiozão, velho Sim, é da hora É muito hora, essa ult dele Dá muito dano, cara Dá muito dano Não, deu pra perceber Só na segunda parte Eu tô com 135 mil de dano, velho Eu pensei que tinha como girar ela Que não tem como girar o personagem Não tem Não tem Ele fica parado, velho Ó Beleza, vamos seguir aqui em frente Também E, velho A parada aqui É que os bichos estão muito mais travados aqui Tipo, eles não estão seguindo tanto a gente, né Sim Eu acho que eles modificaram essa parada aí Pra não ser mais fácil, né É, então Você tá percebendo também, né Que, tipo Eles estão bem mais difíceis de seguir a gente do que antes, velho A gente era bem mais fácil Esses grandão aqui, principalmente Esse grandão aqui Tá chato, velho Esse garante agora Toma Ó Toma socão Tá, vamos vir aqui na frente, né E agora já vem logo como O Mahito aqui Pra gente Nosso saco Esse é a tryhard, hein Nossa, o Mahito, velho Pô, pelo menos a boss bela O dele é interessante, né, velho Ou até o tá Também o tem Nossa E vai ficar dropando vários, hein Como assim vai ficar dropando vários? Olha só o dano Tu viu o dano? Tirou 19k de dano, praticamente Pior que eu vi, mano Tá tirando muito dano, velho Ele tá Ele dá muito dano, velho Mas eu acho que eu preferi um pouco o Bakugou Pela praticidade que tem de movimentar com ele, mano Eu nem testei ele, mano Nem cobrei Tu fala que tem gente que achou ruim Eu falei, mano Vou esperar a atualização Tá perto Não, mano, não Vale a pena, vale a pena, mano Tem gente que achou ruim Mas eu particularmente achei muito bom Nossa, que foda, velho Esse é a mãozinha da hora Pois, aí é a expansão de domínio dele Que é assim, velho Pô, eu só achei triste que só vem mais um mapa novo Um mapa não, né Uma dificuldade É, então Ó Toma Beleza Voltar de novo Toma Vambora, Chico Olha aí, só as anilhas Nossa, tá muito dano Tá muito, muito dano E o bom que ele fica muito tempo Tipo, invulnerável, mano Sim, e volta rápido A ult dele Acho que tem menos que o da um Que as outras Uns 5 segundos, 10 Cara, pior que eu pensei Que volta bem rápido mesmo Ver esse aqui Tô se dando Vem Tá bom Joga esse aqui Tô juntando todo mundo, Chico Tô tentando juntar todo mundo 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 Pra gente tentar atacar logo Dá um socão aqui Não se pede que ele não tá Todo mundo agora Tá chato, velho É, tá muito chato Esses grandão Tô dando no soco mesmo Não, a parada agora Acho que nem é mais juntar Todo mundo, mano A parada agora é tipo O bom que tem muito dano em área Ele tem muito dano em área Esse que é bom também Mano, no terceiro ataque dele Eu não entendi muito bem Como é que funciona o range Eu não sei que ataque Tipo, que personagem ele vai atacar E que personagem ele não vai atacar Com esse range, velho Acho que é dano em área, né Pelo visto Eu acho Não, pelo visto Cara, agora eu não sei, velho Ó, vamos montar os bichuzinhos aqui E boa Tá, calma aí Eu vou fazer isso aqui, ó Foi Ó Mano, minha última Matou todo mundo Então, a minha também Matou todo mundo, ó Cara, vai falar que não é buco Mano, não Melhor pessoa vai no game Ele é bom Mas eu ainda acho O Bakugou melhor, Treda Sério? Cara, porque eu gostei muito O Bakugou, Treda Porque ele é muito bom Pra se movimentar Não, depois dessa partida Que eu vou jogar o Bakugou Pra tu ver Beleza Nossa, mas a ult Mano, o poder do Sukuna Aqui, velho É impressionante O Bakugou é ruim Pra enfrentar o Sukuna Por causa que o Sukuna Ele dá muito dano Numa área gigante, tá O Bakugou Ele tem muita movimentação, velho Ai, ai, ai Fiquei invulnerável na hora Ó, calma Olha o daninho, mano Tá doendo Cara, pior que Ele realmente Esse aqui parece ser O counter natural do Sukuna, velho Sim, ele fica o maior tempão, né Parado Invulnerável e dá bom Não, ele é muito bom Porque ele fica muito tempo parado E invulnerável E a parada dele é que Tipo, o Bakugou Ele é ruim pra enfrentar o Sukuna Porque o Bakugou Ele, tipo Como eu posso explicar Ele se movimenta muito, Treda Então acaba que é muito fácil De você, tipo Tá se movimentando Sem querer parar No ataque do Sukuna, Treda Ele taca muito fogo, mano Isso O Sukuna ataca muito fogo, velho Ah, tá falando Bakugou Eu tô lembrando o Bakugang Queiroz da baga, talha Nossa, mas aí o cara foi além, mano O cara foi muito longe, velho Toda hora que tá falando Bakugou, Bakugangueiros da batalha Falando na mente Bakugangueiros da batalha Bakugangueiros da batalha Ah, o Bakugou Bakugangueiros da batalha Mano, ele tá vindo toda hora Te juro Nossa, 101k de vida No solo ele vem com 31 No solo ele vem com 31? Acho que é 31 36, por aí Ah, bom Pelo menos ele já tá morrendo já De base Cara, pior que até agora Não morri pra ele, velho Acho que eu só tomei um ataque dele Até agora, velho E foi agora de ataque Eu só tô dando um ataque Morri agora pra ele Eu acho que eu tomei 3 ataques dele Bom, vai morrer agora Agora vai morrer Agora vai de base Tenta pegar o card Vamos ver Tomara que eu pegue um card bom, velho Vem ver Ah Peguei um ruim Peguei um ruim Caraca, você vai falar que pegou bom Não, peguei um ruim mesmo Ô, mas vamos voltar lá pro lado Eu vou jogar com o Bakugou Agora pra tu ver, mano O Bakugou eu vou morrer muito mais Porque o Bakugou não é um personagem de estratégia Você não vai, tipo O Bakugou não é um personagem Que você vai jogar, tipo É, pra desviar de ataque Você vai cair no ataque Esse aí eu já faço normal, mano Eu só vou atrás do ataque Tu vai literalmente cair no ataque Trabalho do Chico Mas não dá nada não Aqui, ó, cadê, ó Ué, caraca, eu vi Amigo difícil, criei Vai Ih, mano, calma aí Que eu vim pro jogo Boa, então vamos parar aqui o vídeo Vamos voltar lá pra partida E vambora Bom, então aqui era a partida E Chico, olha isso aqui Olha o primeiro ataque dele Pra você ver Caraca, isso foi o ataque dele? Aham, o segundo O terceiro Aí volta aqui, ó O primeiro Aí o segundo Tem tempo de ataque, não? Tem, três segundos Ó, primeiro Caraca, muito rápido Entendeu? Ele é muito rápido Tipo, ele realmente não dá tanto dano Trago Porém, olha isso, mano Aqui, ó Calma, mas vai vir aqui Olha isso aqui, ó Como é que eu vou de um lado pro outro mapa Ih, caraca Viu? Tá muito rápido Caraca Viu, mano? Tipo, ele não é um apesar muito de dano Mas se liga Isso é skill? Isso, são as três primeiras de skill dele E aí se liga a ult, ó Calma aí Ó Ó Viu a ult? Caraca, mano O rage que ela pega? Sim Que boneco bizarro Boneco Mano, eu acho ele muito bom Tipo, ele realmente não é um personagem muito de dano, Trado Sim Mas ele é um ótimo personagem pra jogar, mano Aqui, tipo, olha a velocidade que eu ando pelo mapa Olha isso É da hora, mano Ele é muito rápido E o ataque dele também é muito bom O ataque dele volta rapidão, velho Pô, se pegar um muito crítico nas cartas Acho que ele fica Bonzaço Então, ele fica, mano Se você pegar uma carta boa Ele fica muito bom Se bem que qualquer personagem é assim, né Mas, tipo Ele vai ficar muito bom pela mobilidade dele Imagina você dar muito dano com o personagem Que se movimenta muito rápido, Trado Sim E com attack speed Então Isso Mas você ter no saúde dele já voltou Caraca Acho que o único ataque dele que demora muito pra voltar É o terceiro ataque, é a ult, né Se liga, ó Sim, a ult faz sentido O primeiro ataque dele Demora, vamos ver, ó O primeiro ataque dele, ó Cinco segundos pra voltar O segundo ataque dele demora seis segundos pra voltar Eita O terceiro ataque dele Demora dezoito segundos pra voltar E a ult dele Demora Quarenta e cinco segundos pra voltar Mas, olha ali, ó Olha a área que ela pega Pô, ela pega uma rangeizada, mano Então, o problema é dele que ele Eu me jogo nos ataques, Trado Porque, tipo, eu não controlo muito bem onde eu vou parar Ele vai jogar no ataque e vai indo É bom que tu consegue voltar rápido também Não perde tanto tempo Por ele ser rápido Sim, mas, tipo, por exemplo Pra jogar um hardcore com ele É, tipo, burrice, Trado É, hardcore aí não tem como não Hardcore é com ele burrice Que você vai acabar se matando sem querer, Trado Tem que controlar bem, né? Tem, tem que controlar muito E pra um personagem assim Tipo, o programa de raio de core Eu não arriscaria tanto, não Tipo, o próprio Genos Pelo visto é melhor Pra jogar no raio de core, velho Sim A ult dele com o invencível Ele fica muito bom Caraca, tu fugiu Ah, tá, tu morreu Eu pensei que tu tinha sumido Eu quase consegui fugir dele Mas não foi dessa vez E a ult já voltou Caraca, mano Ó, beleza Ataquei ele de novo Caraca Ó Beleza Cadê? Tá Tipo, a gente não dá tanto dano Que nem eu falei Imagina um personagem bom Pra mobilidade, Trado Olha o meu daninho Agora olha o meu daninho Não, seu dano é absurdo Seu dano não parece muito Mano, ele tem muito dano Ó Tu prefere ataque speed ou dano? Cara, nesse caso Eu prefiro o dano Só que Pô, vai muito do caso Se eu quero demorar meio século Pra atacar também Eu vou preferir o ataque speed Porém, tipo assim Nesse caso aqui Eu prefiro ele pela mobilidade Nem pela atac speed, velho Porque a mobilidade dele Eu acho muito boa, mano Pra te contar pelo mapa, velho Ah, isso é rápido Isso é verdade Consegue puxar os personagens rapidão Já consegue tacar com os bichos Lá da frente muito rápido, mano E se eu morrer Eu volto muito rápido Pra onde eu tava Olha os dashzão que tu deu Vou lutar aqui logo Matar logo isso aqui Tá, mata os bichos Tudo aí, ó Bom, vambora E eu vou lutar aqui na frente Pra gente, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos ver o daninho Vamos ver o daninho Vamos ver, ó Acho que pega a área toda Pega, pega todo mundo Caraca, deu metade do dano É, matou quase todo mundo Então Ó, mano Dei 400 de cada de dano já, velho Caraca, toma Vamos tentar acertar todo mundo aqui Certa aí Nossa, calma Errou o giro Nossa, faltou um cara aqui, velho Ué A gente nem viu esse cara aqui, velho Direito Pronto, foi Caraca Vambora Agora tu vai ver A sequência de vezes Que eu vou morrer pro Sukuna Tu vai ver a sequência Vai morrer toda hora Eu vou morrer, não Vou morrer toda hora Toda hora Deixa eu até ficar vendo Deixa eu ver Não, fica prestando atenção Tipo, no como eu vou morrer pro Sukuna Quando ele lançar aquele ataque Nossa, já foi o Aquele ataque dele de Tipo, esse daí Que você tá vendo agora Dos quadrados É porque tu vai pra qualquer lugar E tu pega dano de fogo toda hora, né Dano de fogo Cai em cima de um quadrado É muita coisa assim, velho Caraca Foi ataque ali agora Que é em cima de um quadrado E em cima do fogo Já foi de base Quase foi de base Pra adivinhar que é bom Só na hora que tá em tudo Que eu acho que eu... Toma Deixa eu dar esse dano aqui Que eu não quero morrer agora, não Mano, ele tipo Ele toma muito dano pro Sukuna Porque tipo, ele toda hora Cai no ataque do Sukuna Tipo, toda hora Se tivesse como controlar Seria roubada Seria, se eu tivesse Tipo, se eu escolhesse De parar de dar o dash Entrando Sim Ah, mano Mas esse daninho aqui Ah, mano Tem como não Nossa Bonequinho tá broken Toma o Sukuna Pô, mano Eu amo crítico Na moral Não tem como Não, dá muito dano É muito bom, velho Mas eu gosto muito Tipo, eu geralmente Tipo, sabe RPG Eu sempre gosto Tem que jogar Aqueles personagens Que são rápidos E dão dano O cara pode não ter muita vida Mas tipo, se ele é rápido E dá muito dano Tipo, classe assassino Geralmente, mano Muito foda Muito, muito foda Nesses joguinhos Sempre escolhe, mano Attack speed Não sei porquê Ninguém escolhe um tanque Com dano, tá ligado Sim, mano Tem que ser um attack speed, velho Tipo, jogar de assassino Ou flanco, tá ligado É sempre um bagulho assim, velho Você que joga LOL Tem um nome pra esse tipo De pessoas no LOL Ou é tipo assassino Flanco, só Cara, tem os assassinos Assassino, nome? Sim Mas depende muito também De item Cada personagem tem um attack speed Tá ligado Não é específico Não, eu tô ligado Que deve ter tipo Um bagulho de vantagem Tá o certinho Mas tipo Pelo menos no GRPG Eu geralmente jogo de classe Tipo, assassino Ou rogue Que eles chamam também As classes de estrada Que é tipo Ih, já foi de base Aham Caraca Olha o dano que eu dei Tipo, pra quem Ó, peguei o card dele Eu peguei na Eu tô chorando Boa Aproveita Nossa, ainda bem Que eu peguei mais uma Depois pra te mostrar O Bakugou Sim Deu sorte Vai falar, mano Ele é bonzinho até, mano Tipo, muita gente Ele é bonzinho Muita coisa dele Falou que ele é horrível Mas eu acho ele bom, mano Ele é bom Apesar de pra se movimentar Apesar de pra se movimentar Um card certo Dá muito bom O meu card Eu vou melhorar ele agora Pro máximo já Vou melhorar Ó, beleza Tá, melhorei, Chico Ó Dano crítico Não, ataque 123.90 Vida 544 Dano crítico 16.3 Nossa Aí regia de vida 25 Chance de crítico 6.3 E ouro 6.7 Nossa, tá bom demais, cara Tá muito bom Eu vou crítico e dano Mano, tem críticozinho O negócio já fica bom E ver o dano junto Fica ótimo Agora eu não sei Qual que eu troco aqui Será que eu troco Aquele meu outro card Lá do Eu troco aquele meu outro card Nível 31 Aqueles meus dois Nível 26 Acho que os 26, né É bom Ó, eu tenho um 26 Que tem 56 de ataque 255 de vida XP 5 Crítico 12 E ataque 6 Ou eu tenho um outro Que é 62 de ataque 280 de vida Crítico 12 Vida 4 Ouro 6 E chance de crítico 7 Acho que isso tá melhor, né Eu troco o seu Primeiro É que minha memória é ruim, cara É, então, ó Calma Minha memória é ruim O primeiro tem 62 de ataque E o segundo tem 56 Tá O primeiro tem 280 de vida O segundo tem 255 O primeiro tem 12.2% de crítico O segundo tem 5.3 de XP O primeiro tem 4.9 de vida E o segundo tem 6.4 de ataque E aí O primeiro tem 6.3 de ouro E 7.7 de acesso crítico Eu troco o primeiro ou o segundo? Eu acho que troco o segundo Tá, então eu vou trocar o segundo aqui Eu anotei certo o segundo É, mas eu acho que eu vou continuar usando o Genus mesmo Porque, bom, ele tá muito ziga aqui Mas, rapaziada, basicamente esse aqui é o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Se você gostar, me deixa o like, se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Até lá e falo Tchau 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 Tchau